Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal New Games, aqui quem vos fala é o New. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a diminuição do IPI sobre os preços de consoles, videogames aqui no Brasil. E agora temos uma notícia muito bacana da posição da Playstation Brasil sobre os preços. Vai diminuir? Não vai? O que vai acontecer? Então neste vídeo vamos debater esse assunto, estarei mostrando para vocês também pequeno trecho da nota de uma entrevista para o site meu Playstation aí, tá legal? Mas antes de continuar o vídeo, queria pedir o seu super apoio, se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, ativar o sininho de notificações, pois só fazendo assim o Youtube vai notificar quando tiver vídeo novo aqui no canal. Não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando o seu super like, escrito fiel, deixa o like logo no começo, para incentivar o meu trabalho aqui no Youtube, tá legal? Sem mais delongas, sem enrolação, vamos para o vídeo. Vou ler aqui a nota e estarei colocando aí na tela para vocês. Na última quarta-feira, dia 11, o governo federal editou um novo decreto para reduzir impostos sobre produtos industrializados, o IPI, mais especificamente na área dos videogames, com uma redução de 30% para 20%, com isso uma possível redução no preço do Playstation 5, já é discutida pelos jogadores. Será que o preço vai cair? Assim como aconteceu em novembro de 2020? Bom, a Sony se posicionou, né? Por hora não temos posicionamento, a Playstation está analisando a medida, iremos nos posicionar sobre o tema assim que possível. Bom, como vocês viram, eles estão analisando aí um novo preço aí para o console, já que o preço sobre o imposto vai cair, mas não é tão gigantesco aí. Você que espera aí que o Playstation de R$ 4.600, R$ 7.700 caia para R$ 4.000, eu acho que não chega a isso. Pode cair aí em torno mais ou menos de uns R$ 300 a R$ 400, mas já é alguma coisa, né? Principalmente se esse preço também cair para os Playstation 4, que muitas pessoas estão querendo comprar esse console, mas ultimamente está muito caro e cada vez mais difícil. Bom, mas já é uma boa, né? Qualquer desconto que vim sobre esses consoles já ajuda bastante. Espero que realmente tenha uma leve queda aí, para que muitas pessoas possam estar comprando o seu console. Principalmente a galera que está na aflição para comprar o seu Playstation 4, cada vez mais difícil. Eu sempre faço pesquisa de preços e valores aqui no canal e vocês veem que os preços estão muito altos. O console chegando a R$ 3.000 aí, está insuportável. Então, está cada vez mais difícil. Espero que essa redução também sirva para os consoles da antiga geração e também para jogos, né? Já que jogos está muito caro, principalmente para o Playstation 5. Jogos batendo aí quase a casa de R$ 400, é muito alto mesmo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Conto com o seu apoio. Inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho. Eu vou deixar o link da nota da fonte aqui embaixo para vocês lerem um pouquinho mais com atenção também, tá legal? Eu sou o New Games, vou ficando por aqui e aguardo você no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até a próxima e valeu!